O Guarani, que hoje disputa a Série C do Brasileirão, fez história em 78 com um timaço recheado de craques como Zenon, Careca e Renato. Trinta anos depois, os jogadores daquela época ainda se emocionam ao relembrar o título brasileiro. Foram 25 jogadores comandados por um treinador desconhecido. Ele acabou fazendo aquele grupo que ele tinha em mente, fazer um grupo vencedor. O Guarani vinha de um ano difícil, mas o trabalho do novo técnico Carlos Alberto Silva logo deu resultados. A equipe principal tinha a desconhecida dupla de zaga, formada por Gomes e Edson. Na época, conhecidos como Pontas, Capitão e Bozó. No meio campo, um nome diferente, Zenon. Os veteranos Neneca e Zé Carlos completavam a escalação, ao lado das revelações Mauro, Miranda, Renato e o craque garoto Careca. Com uma união muito grande, uma participação muito grande, a conquista foi uma conquista inédita. Eu cheguei com sete meses de trabalho, fui campeão brasileiro juntamente com os outros, em minha comissão técnica. A gente já sabia as manhas todas aí do Leão. O Leão entrou solando. Comecei a falar umas coisas lá, ele veio e sai do tipo assim, sai daí moleque. O Leão dá um tapa. Vai expulso, vai expulso o Leão. Apitou o pênalti. Esse coringa no gol. E eu tremi. E olha que eu fui no Zé Carlos e falei, Zé, eu acho melhor você bater esse pênalti, porque eu não tô confiante. Arnaldo exige que todos os jogadores saiam da área. Eu chamei até o Mauro Cabeção. Vai lá e sorta uma bomba em cima do escuro aí e joga ele com bola e tudo pra dentro do gol. O Maurão falou, mas nem pensar. Agora sim. Corri. Pé direito de Zenon. É gol do Guarani. Mais uma vez ele, agora em casa, careca, pra fazer o único gol do jogo. Gol do Guarani, careca. Sei que eu não sabia pra onde ir, pra onde vibrar, eu sei que me deu, eu fui pro lado, né, do tobogã e ali a festa. Abre o caminho pra conquista do título em média. Realizado o sonho, bastava comemorar. Nós não fizemos assim, nenhuma farra, nenhuma festa, né, pra comemorar, porque eu acho que todos ficaram fora de sintonia, né, fora de sintonia, sem saber da importante conquista que a gente tinha adquirido. Não temos queAN! Cabral. 10 am. O isso que eu amo pra vida, são aturada. Não, não, não. Cabral. Cabral. Todo e o senhor took отправaram ao mar e lheando. E aí, como se vocêangedam ao mar e lheando lá. E aí, como se você achou prazinha do campo na performance. E aí, como se você achou pra cá,.